Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Acabou o impeachment? Como os jornalistas do nosso portal previram, todas as evidências de improbidades administrativas coletadas em diversas sessões na Assembleia Legislativa do Amazonas resultaram em nada. O relatório feito pela base governista encaminhou os trabalhos da comissão de impeachment para o arquivamento. Na sessão que aprovou tal relatório, feito em tempo recorde pelo relator deputado Gomes, a votação teve 10 votos a favor, 1 voto contrário, 4 abstenções, uma falta justificada e por falta de comunicação, o deputado Sinésio Campos não pôde se manifestar e nem votar. Ao todo, a comissão de impeachment é composta por 17 deputados, 9 da base governista. Ou seja, com a maioria desde o início dos trabalhos, o processo de impeachment contra o Wilson Lima, como se diz popularmente, já nasceu arquivado. O Wilker Barreto, deputado de oposição, foi o único que se manifestou contrário e garantiu que vai judicializar o caso no Supremo Tribunal Federal. É esperar para ver o resultado. Talvez essa seja a única maneira de fatos como a compra superfaturada dos respiradores não cair no esquecimento. Mais informações sobre o arquivamento do processo de impeachment você pode ter clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias. Música Música